Itajubá Visto de Cima sobrevoa alguns clubes da cidade de Itajubá no sul de Minas. Nesse momento sobrevoamos o Itajubá Country Club, localizado na BR-383, rodovia que liga Itajubá-Apiranguçu, bairro Nações. O clube foi fundado em 1955 e fornece a você e sua família o melhor em estrutura para o seu descanso, lazer, atividades esportivas e muito mais. No clube temos piscinas, quadras, pista de caminhada, academia e campos de futebol. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá Visto de Cima. E agora sobrevoamos o Itajubá Country Club. Clube Itajubense. Fundado em 1897, o clube itajubense está situado no município de Itajubá-MG com duas sedes, sendo a sede social localizada a Praça Teodomiro Santiago, prédio tombado como patrimônio histórico e cultural de Itajubá, e a sede campestre, localizada a Rodovia Maria da Fé, quilômetros três, com mais 45 mil m² de área construída. Na sede social, o associado usufrui de salão social para eventos de até 400 pessoas sentadas, clube bar para eventos de até 100 pessoas, amplas cozinhas para suporte de buffet, salas de balé, ginástica e judô, além da sala das noivas no piso superior. Inaugurada em 1984, a sede campestre possui diversas opções de lazer à prática de esportes como academia e complexo esportivo, campos de futebol, quadras externas de vôlei e basquete, quadras de areia, quadra de squash, quadras de tênis, pista de caminhada, futmesa, pista de skate e ginásio pós-esportivo. Em sua estrutura de lazer, a sede campestre conta com um complexo de piscinas, piscina semiolímpica, piscina do toboágua, piscina baby e piscina aquecida coberta, sauna masculina e feminina, brinquedoteca, parquinho infantil ao ar livre, churrasqueiras e espaço gourmet. Com aproximadamente 2.500 associados, o clube itajubense tem orgulho de ser um dos melhores e mais completos clubes de lazer e prática de esportes de Itajubá e região. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima.